No centro da Índia, oito mulheres perderam a vida e dezenas de outras foram hospitalizadas na sequência de um programa de esterilização em massa organizado pelo Estado. 64 mulheres registaram complicações após a operação cirúrgica para laquear as trompas, nomeadamente vómitos e problemas de tensão. 24 estão em estado grave. Um médico explica que apresentam um quadro clínico muito sério, acrescentando que de momento estão concentrados em tratá-las, não em apurar as causas. Os casos de morte vão necessitar de uma investigação. Um familiar de uma das vítimas diz que foram operadas e depois abandonadas num lugar desolado, sem qualquer tipo de instalações. As autoridades locais lançaram um inquérito e o cirurgião que efetuou todas as operações já foi alvo de uma queixa. Os habitantes do distrito de Bilaspur, onde se registrou o incidente, organizaram um protesto em frente ao hospital.